Vira o pé do chão! Convidamos aqui no palco mais uma grande liderança Presidente do BRB, Fernando Leão! Convidamos para a composição do palco mais uma grande liderança Que está com doze, está com progresso Ex-presidente do PSB, Antônio Moraes! Convidamos para a composição do palco O palco do doze, o doze da vitória Ex-vereador E essa noite ele vai representar aqui no palco Todos os ex-vereadores de Pingo d'Água Eu convido aqui no palco Edmilson Butra Convidamos aqui no palco O amigo, companheiro Está sempre lado a lado com doze de atuivadico Ele é vice-prefeito de Córdoba Novo E veio aqui trazer o seu apoio Joãozinho Segura pra mim DJ Segura DJ Segura Eu vou convidar aqui no palco Eu vou convidar aqui no palco O ex-deputado Um dos maiores e melhores comunicadores da nossa região Eu aprendi muito com ele E ainda Continuo aprendendo com ele Eu vou tentar fazer Ele vai fazer depois aqui Oi Gente Tô ouvindo aqui no palco Juninho Araújo Pingo d'Água Tá ficando pequena Pra cada energia positiva Convidamos aqui no palco Com toda a sua experiência E amor A nossa querida Pingo d'Água O pai O pai Do Eldin Fragoso Joaquim Fragoso Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo